Essa história parece triste, mas o desfecho final acredito que é feliz. A história começa com a minha mãe, 16 anos de idade, grávida de mim. O problema é que ela estava no segundo filho, a primeira foi minha irmã, feita com 14 anos de idade. E aí ela separou do pai da minha irmã, ainda morando com os meus avós, e saiu pra curtir a vida. E uma dessas curtições veio o segundo filho. A minha mãe decidiu encarar a realidade de forma natural, porém ela tomou a decisão de que quando eu nascesse, ela me entregaria na maternidade. Pra quem quisesse ficar comigo, me deixaria no hospital. Lá no hospital, já estava na lista de adoção meu nome antes mesmo dela me conhecer. O lance é que o interesse da minha mãe era que, na hora que eu nascesse, eu já fosse levada pros meus pais adotivos e não tivesse nenhum tipo de contato e ligação com ela. Porque ela não queria me ver, não queria me conhecer, até por medo de se apegar e desistir da ideia. Só que, quando eu nasci, acabou que ela não conseguia se desvincular de mim. Porque a mãe biológica não pode deixar de amamentar o bebê até os pais adotivos chegarem. Então ela foi obrigada a me amamentar. E aconteceu o que ela tanto temia. Ela ficou com medo de me dar pros outros e decidiu ficar comigo. Quando os meus pais adotivos chegaram, ela disse que tinha desistido da ideia. Então, nós fomos pra casa da mãe dela. E lá na casa da mãe dela, era uma situação difícil. Nós éramos pobres, ela tava passando um perrengue, o leite dela começou a secar e ela não conseguia me amamentar. Não tínhamos dinheiro pra comprar leite, ainda mais fórmula. Então, ela acabava me dando comida. Com dois meses, a minha mãe me alimentava com sopinhas e comida pra não me deixar com fome. Acontece que isso prejudicava totalmente o meu sistema digestivo e todo o desenvolvimento que eu tinha. Tendo, assim, muitas cólicas, muito estresse. E eu chorava muito. E isso fazia a mãe da minha mãe ficar bem estressada e brava com ela. Sempre me xingava, sempre me destratava. E sempre falava pra minha mãe, pra minha mãe ir pra rua comigo, porque não queria criança chorando na casa dela, atrapalhando o sono dela. E assim, foi durante cinco meses essa pressão. Até que um dia, minha mãe tava sentada na calçada comigo e com a minha irmã. E passou uma senhora. E uma senhora disse, nossa, que menina bonitinha. Tem uma família lá em Aracaju que tá doida pra adotar uma criança. Se você quiser essa criancinha aí, eles querem, viu? Minha mãe falou, pois fala pra vir buscar que eu vou dar a minha filha. E a mulher ainda duvidou. Ah, vai nada mulher, vai dar sua filha? Ela falou assim, vou, vou dar. No outro dia, eu fui levada pra casa deles. Até então, eu cresci dentro desse meu ambiente. Os meus pais adotivos sempre foram muito legais comigo. Eu não tenho nada a reclamar. E eles sempre conversaram comigo e sempre me explicaram que eu tinha uma mãe biológica. Que eu tinha sido dada. E eu poderia sim ter a oportunidade de conhecê-la. Porque eu sempre quis saber que eu tenho irmã, que eu tenho uma mãe. Sempre me inspirou a querer conhecê-las. Mas os meus pais me explicavam que só quando eu fizesse 18 anos de idade. Porque eu teria maturidade e sabedoria pra lidar com essa situação. Eu já seria uma mulher de cabeça formada. Por enquanto, eu era só uma criança. E eles estavam ali pra me ensinar e me proteger. Mas como eles nunca mentiram pra mim. E sempre alimentaram essa vontade quando eu fosse maior de idade. Eu sabia que uma hora, esse momento ia chegar. Enfim, completei os meus tão sonhados 18 anos. E decidi ir lá, dar um start nessa história que sempre estava aqui dentro da minha cabeça. Do meu coração. Consegui conhecer, né? Reconhecer a minha mãe. Foi um encontro muito incrível. Ela era louca pra me conhecer. Ela me contou que quando ela tinha 8 anos de idade, ela tentou vir atrás de mim. Só que ela não conseguiu. Eu entendo. Com 18 anos de idade, seria a melhor idade pra gente poder lidar com os sentimentos. Eu estaria pronta para amá-la. Pra respeitá-la. E pra entender a história dela. E foi isso que eu fiz. Os meus pais sempre deixaram muito claro que a minha mãe tinha me dado por falta de condições. E a minha mãe me contou a mesma versão dos meus pais adotivos. Ela me disse que com 8 anos ela tinha dado um rumo na vida e queria. Mas não é fácil a gente pegar de volta uma vida. Mas eu decidi entender a minha mãe. Perdoar a minha mãe. E hoje eu e ela, a gente é muito amiga. Sempre que eu posso, eu vou visitá-la. E a gente tem uma união maravilhosa. E eu sou muito feliz com essa minha história. Ai gente, que história mais legal, né? Você saber que essa mulher passou por toda essa situação. E mesmo que foi dado, ela não plantou ódio, não plantou discórdia, né? Não traumatizou essa criança. Muito pelo contrário. Doou essa criança pra uma família que, graças a Deus, soube dar tanto amor, tanto carinho. Ao ponto dessa criança compreender essa mãe. E no futuro ainda perdoar e voltarem a ter contato. Isso é incrível, né? Todos os pais adotivos poderiam ensinar os seus filhos dessa forma amável, amigável e compreendível também. Saber que era um direito do filho adotivo em querer um dia ir atrás da mãe. Em querer ter contato novamente. É um direito dela. E independente disso, não é isso que move, que muda o amor por essa vida. Então isso é muito legal. E fica de exemplo, né? Pra quem tem criança adotiva em casa. Pra quem acha que porque é adotivo é indiferente. Não, gente. É muito legal você adotar uma criança. Você ajudar uma vida. Você formar um caráter. Isso é muito bacana. Se você já passou por isso, me manda sua história. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo.